Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é mais uma edição do Resumo da Semana dos Bancários. Aproveite que você já está aí, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe um like neste vídeo e, ao final, um comentário sobre esta edição. O sindicato realizou um protesto contra o Santander devido à convocação de bancários do Grupo de Risco e Gestantes para o trabalho presencial. O ato foi realizado na manhã de terça-feira, dia 22, no Radar, que fica em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Dirigentes sindicais dialogaram com trabalhadores sobre a convocação feita pelo banco e por que o movimento sindical não concorda com essa ação. Na quarta-feira, o assunto foi tema do programa Momento Bancário em Debate. Participaram as dirigentes sindicais Lucimara Malakias e Ana Marta Lima, além da médica do trabalho, doutora Maria Maeno, que explicou por que é importante ainda manter o uso das máscaras, principalmente em locais fechados. O debate foi conduzido pela secretária-geral do sindicato, Língua Ribeira. A íntegra do programa você assiste no canal do Sindicato no YouTube. Desde que o governador de São Paulo, João Dória, deixou de exigir o uso de máscaras na capital paulista, o sindicato segue na defesa e na prevenção e continua defendendo o uso de máscaras. Para tal recomendação, o sindicato consultou a médica sanitarista doutora Maria Maeno, que explica, abre aspas, Devemos usar máscaras tanto para nossa proteção individual, quanto para a proteção das pessoas com quem temos contato. Pessoas idosas, grávidas, crianças de até 5 anos, pessoas com doenças crônicas e os não vacinados. As agências e departamentos dos bancos são ambientes fechados e devem ter os seus sistemas de ventilação revistos, garantindo que haja uma renovação do ar. Como são ambientes que concentram várias pessoas, o uso das máscaras mais protetoras, como a PFF2 ou N95, são as mais recomendadas. Fecha aspas. Dirigentes sindicais protestaram no CATE, Centro Administrativo Tatuapé, contra as demissões que vêm ocorrendo no setor, promovidas pelo Itaú e Bando. O protesto ocorreu também na terça-feira, dia 22. A paralisação foi encerrada às 11 da manhã, porque o sindicato conquistou um compromisso do Itaú em realizar reunião para discutir o problema. A data da reunião ainda não foi marcada, mas será no máximo até a próxima semana. Em 15 dias, o banco já demitiu pelo menos 73 bancários do CATE, incluindo vários funcionários da área de veículos. As eleições para a escolha dos representantes que ficarão à frente da CACI continuam até o dia 28 de março. Serão definidos quem ocuparão os cargos de diretor de risco populacional, saúde e rede de atendimento. Em membros dos Conselhos Deliberativo Fiscal, os eleitos terão mandatos de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2026. O Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região apoia a Chapa 6 para a Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento e Conselho Deliberativo. E a Chapa 77 para o Conselho Fiscal com o NEMA, unidos por uma CACI solidária. No site spbancarios.com.br você tem mais informações sobre as chapas, as propostas e como votar. Uma agência da Caixa Econômica Federal foi alvo de protesto por conta das más condições de trabalho. O protesto ocorreu na quarta-feira, dia 23, em uma agência da Caixa que fica na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. O protesto foi por conta da falta de ar-condicionado na agência, que causa desconforto para bancários e clientes. Também foram relatados pelos empregados problemas com baratas e moscas, além da falta de água. O banheiro para clientes, por exemplo, está quebrado há alguns dias. Os dirigentes sindicais manterão a agência fechada até que o banco resolva o problema. Esse foi o resumo da Semana dos Bancários. Quer continuar muito bem informado? Então siga o sindicato nas redes sociais para ficar por dentro de tudo durante toda a semana. Leia também spbancarios.com.br E você continua falando com a gente no número que aparece na tela. Ficou por aqui e até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus